Agentes antes de estúrbios impediram, com bombas de gás lacrimogênio, o avanço da oposição até o centro da capital venezuelana. Os manifestantes responderam com pedras durante mais um episódio de violência nos protestos contra o presidente Nicolás Maduro, que deixaram dezenas de mortos em um mês. As forças de segurança também lançaram jatos de água nos jovens que mantinham os rostos cobertos por capuzes, panos e até máscaras de gás. Vivemos uma situação muito ruim, é muito grave. Acho que os protestos são uma mensagem de socorro para o mundo, uma mensagem de que não vamos desistir. Desde que o governo assumiu, tudo piorou muito. Essa gente está no poder há 18, 19 anos, um poder que só serve para o pequeno grupo deles. O resto do povo não existe. Não posso mais ficar calado. Venho defender o futuro da minha família. Milhares de opositores se mobilizaram nesta quarta-feira em Caracas e em outras cidades venezuelanas para exigir eleições gerais, aumentando a ofensiva contra Maduro. Os protestos começaram depois que o Tribunal Supremo de Justiça, acusado de servir ao chavismo, assumiu no fim de março as funções do parlamento, o único poder controlado pela oposição. O tribunal acabou voltando atrás após a forte crítica da comunidade internacional. O tribunal após a forte crítica da comunidade internacional. Obrigado.